E aí galera do iMacNewsBR, novidades aqui pra vocês, vamos lá, temos duas novidades né, duas notícias aí, uma é sobre o novo layout do canal aí nós fizemos mudanças né, tanto aqui nessa arte do YouTube quanto no avatar do YouTube também fizemos mudanças na capa do Twitter quanto no avatar do Twitter e também aqui na capa do Facebook e no avatar do Facebook. Aqui no Facebook também nós mudamos o link aqui no final, antes era iMacNews só, nós adicionamos o BR pra ficar parelho com o YouTube, com o Twitter e com o Facebook né, todo bem certinho aí. O que mais eu tinha pra falar pra vocês é que agora o canal está numa network, nós conseguimos network aí com a Paramaker, então agora a gente tá na Paramaker. Pra quem não sabe o que é a network, ela te dá algumas vantagens aí, ela que montou seus vídeos né, agora, a partir de agora, ele dá umas vantagens aí. Eu não vou entrar muito em detalhes, vocês querem saber o que é a network, vocês podem dar uma pesquisada aí no Google né. Mas, então essas são as notícias que eu tenho pra dar pra vocês, a mudança aí no layout do Facebook, do Twitter, da página do YouTube também nossa. Também nós tivemos uma nova intro né, que vocês estão vendo aqui, também estão vendo no início desse vídeo, viram né. E nós na Paramaker agora né, então galera, é uma pequena, pequena, pequeno videozinho aqui, apenas pra estar mostrando pra vocês, tá trazendo aí as notícias né, sobre o canal, você pode dar sugestão pra gente né, se você gostou do layout ou não gostou, qualquer tipo de sugestão, você pode estar dando pra gente aí, que a gente vai ler e vai estar pensando aí no que você disse. Então galera, se você não for inscrito, se inscreva no canal aí, pra receber nosso conteúdo diariamente né, também clique em gostei aqui no vídeo pra ajudar na divulgação, e é isso aí, valeu e até o próximo vídeo.